Esse salto daqui para cá no piano é mais tranquilo aqui, é bem complicado, mas é, estou tirando aqui na íntegra como ele fez. Muito bem, então vamos agora para a análise, repara só, inclusive são as mesmas, está no mesmo tom, porém não no mesmo acorde, olha que interessante. Então isso é que é a transformação, repara só, tudo que está em azul aqui faz parte da matriz, o vermelho não faz, então você vê que aqui é o que? É o arpejo superposto de Mi menor, que inclusive aqui eu não coloquei embaixo porque é o mesmo tom, a frase no mesmo tom não, sobre o mesmo acorde. Então aqui ó, arpejo de Mi menor e aqui arpejo de Dó com sétima maior, porém o acorde que ele está sendo, que essa frase está sendo colocada sobre o acorde, esse acorde é diferente. Mas se você reparar, esse acorde é relativo do acorde que foi usado na frase anterior, então tudo que funcionar para La menor vai funcionar para Dó maior. Olha que interessante, agora repara uma coisa, no meio do segundo arpejo tem uma nota cromática, então isso aqui é uma variação da matriz, isso aqui, esse finalzinho é outra variação da matriz, é outro desdobramento. Mas se você reparar, a frase é a mesma, olha aqui. Aqui uma alteração. Tá legal?